Vocês sabiam que o Boulos venceu? Venceu entre os presos. Guilherme Boulos foi o prefeito mais votado entre presos. Só isso já é suficiente pro Brasil inteiro entender qual é a laia do PT e do PSOL. Eles fazem sucesso mesmo, maioria mesmo, com bandido, com ladrão, estuprador, traficante. Essa é a realidade. Então, parabéns Guilherme Boulos pela vitória. Você realmente é um exemplo pra essa galera que votou em você. Eles desejam o seu sucesso e a gente sabe por quê. Eles sabem a relação absoluta que existe entre o PT, o PSOL e o crime. Pelo visto, a candidatura exitosa de Guilherme Boulos em São Paulo, com 29% dos votos válidos, suponho que não são de estupradores, bandidos e criminosos, ela incomoda bastante, porque representa uma possibilidade de administração transparente, participativa, com justiça social. Mas eu queria dizer que a grande vencedora dessa eleição no Brasil inteiro foi a tão atacada pela direita urna eletrônica. Vocês lembram, na eleição passada, inclusive toda a sementeira da tentativa de golpe tinha como base a inconfiabilidade das urnas eletrônicas. Isso foi dito à exaustão, inclusive aqui nessa tribuna. E o que nós vemos agora? Nenhum pio sobre as urnas. Aliás, elas foram, fiz questão de levantar, 571 mil e 24 pelo Brasil inteiro. Poucas, inclusive, deram defeito e imediatamente foram trocadas. O sistema eleitoral brasileiro, inclusive com a publicação das atas eleitorais, que tanto clamamos para que a justiça eleitoral da Venezuela apresentasse, foram tranquilamente expostas e em, no máximo, cinco horas após o encerramento desse pleito nacional municipal, nós sabemos os resultados. Confiabilidade total. Que bom que desde a década de 30 do século passado, o Brasil tem justiça eleitoral. É claro que há tentativa de fraude, é claro que há candidatos desqualificados, aí sim, criminosos, com esse tal Pablo Marçal, que, inclusive, na véspera do pleito, fraudou um documento, ele próprio reconhece, se escudando na desculpa esfarrapásada de dizer, não, apenas publiquei, não forgei o documento. Recebeu de quem? E vai publicando. Hoje em dia, assim, as redes sociais são, muitas vezes, antissociais, porque acolhem qualquer tipo de lixo. E candidato que vive de difamar os outros, esquece ideias, causas, propostas, é um candidato torpe, torto, está fora do lugar da democracia. O resultado é muito diverso. É evidente que o pensamento conservador lato-senso predominou nessas eleições municipais. Há muitas direitas, há muitos centro-direitas, há várias esquerdas também, nuançadas. e o próprio PSD do Kassab, que, aliás, na sua origem, teve um escândalo de assinaturas de falecidos para dar o aval à criação do partido, foi no seu nascedor, como disse o Kassab, um partido que ele concebia como nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, ou seja, um partido estratosférico, não. É o partido biruta de aeroporto, vai para onde o vento bate. E isso tem muita força no Brasil, essa maleabilidade total. Tanto que o que o MDB já foi, antigamente, um partido que tinha sempre o maior número de prefeitos e vereadores e nunca disputava cargo majoritário para a presidência da República, depois da experiência inicial do grande Ulisses Guimarães, que teve votação muito pife em relação à sua própria história no parlamento, depois o MDB sempre apoiava algum candidato, mas tinha força local, molecular, exatamente porque tinha aquela postura de flexibilidade absoluta que, às vezes, perturba e diminui a doutrina partidária, os ideais, que não devem ser dogmáticos, impositivos, sectários, mas devem ter nitidez e clareza. Hoje, podem ver aí, o maior número de prefeituras do Brasil está com o PSD, que lembra um pouco o antigo PSD antes do golpe militar de 64, que era um partido do... Não estou a favor nem contra, muito pelo contrário. O PSD tem proximidade com o governo federal, do Lula, o próprio Kassab é o secretário mais importante do Tarcísio de Freitas e vai ali, naquela navegação que botam pé em quantas canoas tiver. É o estágio atual da política brasileira, gelatinosa. Agora, a eleição municipal é muito em função do... Vou encerrar, presidente. ...da realidade local. O povo vota muito pensando, e isso é natural e correto até, na administração local, no que pode melhorar a sua vida ali onde estão os representantes mais próximos da população, prefeito e vereadoras, vereadores. Portanto, vamos avançando. Democracia sempre. E a urna eletrônica tem que ser respeitada. Legenda Adriana Zanotto